Paróquia Sagrada Fast Tours Paróquia Espiritual da Suígra Doméstica e também do Terço da Misericórdia Compartilhe a nossa live porque você sabe como sempre a gente está aí censurado porque a gente não fala o que essas pessoas os poderosos gostariam que a gente dissesse a gente fala o que Deus Todo-Poderoso quer que a gente diga e aí por causa disso somos censurados, mas tudo bem a gente continua trabalhando para o Senhor do mesmo jeito e o importante é que você está aqui o Senhor está conosco e nós vamos rezar o Terço da Misericórdia já já então seja bem-vindo, seja bem-vinda a Paróquia Sagrada Fast Tours começando então hoje 10 para as 3, bonitinho aí né aí o nosso Terço da Misericórdia como sempre nós temos um diferencial que é assim, a gente costuma estudar um trecho do livro de Santa Faustina né então esse trecho do livro Santo Faustina todo dia pulado não é direto você para ler o livro inteiro você vai ter que adquirir o livro se adquiriu, faça o favor de ler porque o livro é fora de série livro Santo Faustina é fora de série nós temos inclusive um irmão no nosso grupo lá no Telegram e todo dia ele coloca um trechinho lá para a turma estudar do livro né ele digita na mão todo dia digita na mão um trechinho para o pessoal poder conhecer mais a Divina Misericórdia do Senhor mas você pode comprar o livro né tem aí para vender por aí eu não vendo mas tem um monte de lugar que vende mercado livre por exemplo é cheio tem até um box preto lá que a capa agora não é mais essa agora é cor preta a ilustração é igual mas a capa é preta e o conteúdo deu uma diferencinha no final como eu sempre explico lá na parte assim de observações mas o diário é o diário continua igual eu tenho um novo lá em casa esse aqui eu doei para a paróquia e a gente não sente diferença não sinto diferença não acho que assim em termos de tradução eles não mexeram não então o livro é muito bom para a sua espiritualidade você conhecer é assim um dos livros essenciais para a sua igreja doméstica e para a sua conversão é o diário de Santa Faustina você vai vendo quanta coisa acontece lá de misérias entre as irmãs que estão lá com ela dentro da mesma congregação né formando aí vamos dizer uma família religiosa uma família de religiosas e aí família você já viu né família lá fora família aqui no mundo né família dentro do mosteiro da congregação ou no mundo sempre tem os espíritos de porco no meio ela vai contando o sofrimento apesar que ela fala que ela evita falar dessas coisas mas tem hora que ela não aguenta ela desabafa no diário é complicado ser humano é complicado seja bem-vindo seja bem-vindo então a paróquia Sagrada Faustia Turs a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também aqui do diário de Santa Faustina no Terço da Misericórdia você desde já vai colocando aí aos pés de nosso Senhor Jesus Misericordioso as suas intenções de oração o Senhor ouve as nossas orações tenha certeza disso o Senhor ouve a sua oração Ele está com você muitas vezes você pode se sentir abandonado abandonada aí sozinho sozinha no mundo né ninguém me ama ninguém me quer ninguém está nem aí comigo não é verdade o Senhor está com você a pergunta que eu queria fazer para você nessa tarde é se você está com o Senhor que o Senhor está conosco Ele já disse que estaria até o final dos tempos é promessa e nosso Senhor sempre cumpre as suas promessas aí tem que ver se nós estamos cumprindo as nossas promessas do batismo de sermos o Senhor para sempre será que estamos? essa é a questão o Senhor nos avisou busquem a minha misericórdia enquanto é possível porque depois vocês só me terão como justo juiz quem não quiser a minha divina misericórdia vai me ter como justo juiz o nosso queremos é a misericórdia do Senhor quem pode passar diante do juízo do Senhor? quem pode? quem pode passar diante do juízo do Senhor e dizer olha aí eu passei e saí do outro lado com louvor e fui para o céu direto quem de nós poderia dizer isso hoje? então meus irmãos e minhas irmãs essa é uma das razões pelas quais você não deve temer a grande tribulação que está chegando já em nós as águas da grande tribulação diria que já estão aí nas nossas canelas vai ficar mais alto aí vai ser um tsunami mas já chegou nas canelas aí de cada um de nós você vê o que está acontecendo aí no país e no mundo você vê que está pronto para estourar um tsunami justamente a grande tribulação e aí você não tenha medo saiba que todo sofrimento que você vai ter vai ser ótimo para a sua salvação para a sua conversão se você souber aproveitar o sofrimento para isso e não ficar questionando o Senhor não ficar assim esbravejando contra Deus blasfemando contra Deus questionando porque comigo como assim eu não merecia na verdade a gente merece até pior infelizmente se for falar do que a gente merece é bom não começar porque não vai ser uma coisa boa hoje exatamente agora então é complicado o que a gente merece mas nós vamos se Deus quiser merecer mais e melhor aí durante toda essa tribulação que está vindo aí aí é a hora da gente sofrer oferecer os sofrimentos pelas almas do purgatório pela conversão dos pecadores em reparação às ofensas contra Jesus seja bem-vindo seja bem-vindo a paróquia Sagrada Faça de Turs eu vou ler para vocês um trechinho aqui do livro de Santo Faustino que explica a situação que nós estamos passando atual são os trechinhos 1537 1538 a ingratidão e as suas consequências é de 1938 esse trecho hoje durante a hora santa Jesus se queixou diante de mim da ingratidão das almas ele disse pelos benefícios recebo a ingratidão pelo amor recebo o esquecimento e a indiferença o meu coração não pode suportar isso nesse momento acendeu-se em meu coração um tão forte amor para com Jesus que enquanto me oferecia pelas almas ingratas mergulhei completamente nele quando voltei a mim o Senhor me fez provar uma parcela dessa ingratidão que inundava o seu coração essa experiência durou pouco tempo meus irmãos e minhas irmãs o mundo está à beira da terceira guerra mundial o mundo está assistindo estupefato aí as mudanças climáticas drásticas que nós estamos passando assistindo aí aparecimento de novas doenças novas pragas o mundo vive com medo de novas pandemias o mundo agora está à beira da terceira guerra mundial esses dias mesmo o OTAN já disse que é bom a gente se preparar para 20 anos muito difíceis isso mesmo são dois são 20 20 anos muito difíceis por causa da guerra que está para começar aí entre a União Soviética o melhor a Rússia e esses outros países então meus irmãos e minhas irmãs enquanto isso nós vemos o que nesse mundo falta de fé ingratidão com o Senhor e eu digo para vocês que se esse mundo se convertesse se esse mundo se arrependesse dos seus pecados e se cobrisse de cinza vestisse sacos igual os habitantes de Nínive que também iam ser destruídos aí na época do profeta Jonas com certeza Deus perdoaria o mundo Deus perdoaria o nosso país mas isso não vai acontecer não vai acontecer não acontece não vai acontecer já está profetizado que não vai acontecer simplesmente a ira do Senhor então cairá sobre toda a terra mas antes disso vem aí o castigo pelas mãos dos homens revolucionários vem as guerras guerras civis terceira guerra mundial antes disso vem os castigos de mudanças de temperatura de fome de crise de recessão as doenças desconhecidas pragas tudo isso vem antes e aí então meus irmãos e minhas irmãs a humanidade ainda assim não vai se converter e quando chegar nos três dias de escuridão que é quando a ira do Senhor vai cair sobre a terra terá se convertido apenas um quarto ou seja metade da metade menos da metade metade da metade 25% terá se convertido e isso foi o que Jesus disse para justamente o Padre Pio o Santo Padre Pio então meus irmãos e minhas irmãs sejamos nós aqueles então que se solidarizam com o Senhor como Santa Faustina que oferece ao Senhor nos oferecemos e oferecemos nossos sacrifícios ao Senhor justamente em reparação pelas almas ingratas porque alma ingrata nesse mundo é o que mais tem é por isso que os castigos serão terríveis pelo menos nós que somos igreja verdadeira católica apostólica romana igreja doméstica ao menos nós chamados por nosso Senhor para estarmos aqui agora rezemos sempre também em reparação ao Senhor nos lembremos das dores do Senhor coração do Senhor repleto de ingratidão precisando de novas e novos verônicas verônicos que enxuguem o santo rosto do Senhor a sagrada face do Senhor consolem o sagrado coração por todas essas injúrias por todas as ofensas que o mundo faz contra Jesus todos os dias sejamos nós essas pessoas pelas quais o Senhor ainda não vai destruir o mundo inteiro vai destruir muito mas pelo menos as nossas casas nossas criações enfim nós continuaremos aí porque o Senhor há de nos proteger no dia da ira do Senhor louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e vai nos proteger exatamente pela nossa fidelidade a Ele vendo a nossa fidelidade pelo menos nós é nossa obrigação é obrigação de todos mas pelo menos nós sejamos fiéis em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém vamos para o terço Senhor Jesus hoje lhe pedimos perdão também pelas nossas ingratidões pelas nossas faltas e ofensas Senhor quantas vezes queremos tanto agradá-lo e aí vem o mundo e nos leva nas preocupações vem o mundo e nos leva nos pecados vem o mundo e nos enrola com todas as suas ilusões e quando a gente vê a gente acabou de novamente se separar do Senhor se afastar de vós nosso bom pastor e ir para as garras dos lobos sem perceber achando que estava tudo bem tudo feliz e tudo ótimo infelizmente Senhor os demônios vêm e tem feito a feira que tem feito a festa tem levado a gente por preço de banana infelizmente e infelizmente várias e várias vezes nós temos perdido porém essa não é nossa vontade nós manifestamos hoje Senhor diante do quadro da vossa divina misericórdia que a nossa vontade é estar convosco sempre agora e para sempre se o demônio consegue nos enganar Senhor saiba que essa não é a nossa vontade a nossa vontade é estar sempre com o Senhor e cumprir a vossa vontade e a vontade de Deus Pai queremos nós sermos sempre fiéis a vós queremos nós então ser esse bálsamo colocado esse óleo justamente aí o azeite colocado nas vossas feridas para curar as feridas que a humanidade ingrata tem feito contra vós até os dias de hoje e que o Senhor mesmo profetizou ao Santo Padre Pio que seria até o último dia até o fim do mundo aconteceria então Senhor aceitai a nossa reparação queremos exaltar esse terço também em reparação as ofensas que fazem contra vós e as que nós fazemos também contra vós para abrandar a ira de Deus e também para consolá-lo nós que tanto precisamos do vosso consolo de tantas graças de tantas coisas tantos problemas tanta tribulação ainda assim miseráveis pequenininhos desse jeito de minutos dessa forma ainda assim nos colocamos diante de vós e queremos oferecer esse pouquinho de nada a gente sabe que é tão pouco que é quase nada mas esse pouquinho que a gente tem ainda para oferecer juntando um pouquinho de cada um a gente oferecer a vós justamente em reparação em consolo em compensação pelas ofensas que o mundo faz contra vós nós sabemos que é uma consolação pequena mas queremos unir justamente os nossos sofrimentos as nossas orações queremos ouvir unir nossas orações a vossa oração no orto das oliveiras o nosso sofrimento aos vossos sofrimentos na paixão e crucificação e aí sim carregados de valor os nossos sofrimentos serão capazes aí de afagar o vosso coração e então de reparar tantas ofensas que a humanidade persistentemente faz e vai continuar fazendo contra vós pedimos então Senhor perdão pedimos que o Senhor nos acolha debaixo dos raios da vossa divina misericórdia perdoe também as nossas ofensas porque são involuntárias não fazemos essas coisas não cometemos pecados propositalmente quando vimos pecamos quando vimos fomos enrolados pelo inimigo mas queremos estar convosco agora e para sempre por toda a eternidade aceitai-nos então aceitai a nossa proposta aceitai a nossa vontade de estar convosco até o final desses tempos e também para sempre no céu depois coloque suas intenções de oração aos pés do nosso Senhor por favor Obrigado. Obrigado. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão pela Sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, e os do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. 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 Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorrastes no coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água que jorrastes no coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água que jorrastes no coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Nós confiamos em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Nós confiamos em vós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Muito bom, meus irmãos e minhas irmãs Terminamos então a nossa oração do Terço da Misericórdia Hoje ao vivo com vocês E agora então às 18 horas nós teremos o Santo Terço O exorcismo de São Miguel Arcanjo Que é autorizadíssimo pela Santa Igreja Que os leigos façam Aquela limpeza espiritual mensal que a gente faz na casa E depois então aspergirem a casa com água benta A bênção das casas, tá certo? E amanhã, amanhã é sexta-feira da saúde Então já pedindo Amanhã é sábado Amanhã é sábado da saúde Então já pedindo a você que reze as orações A Nossa Senhora da Saúde o dia inteiro Pela saúde de todos que são da Família Sagrada Faça E amanhã é sábado da saúde